Neste vídeo eu vou te mostrar cinco sites para que você possa baixar ícones SVG de graça. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Sites e como vocês sabem a gente usa muito ícones SVG em vários widgets do Elementor e antes a gente conseguia baixar de forma gratuita lá no Flat Icon, porém agora a versão do SVG passa a ser paga, né? Agora não, já faz um tempinho. E aí eu vim trazer para vocês cinco sites para que vocês consigam achar esses ícones de graça porque toda vez que eu uso em projetos vocês ficam perguntando, então eu vim trazer esse vídeo aqui e antes de ir para a tela do meu computador eu vou te pedir para deixar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Então é isso, vamos lá para a tela do meu computador agora. Então vamos lá, pessoal, para quem não sabe, o SVG é um formato, né? De imagem, formato de ícone que a gente usa e ele é compatível com vários widgets, várias tecnologias aqui do Elementor e ele é um formato bem mais leve do que o PNG e o JPEG. Então, geralmente a gente usava o Flat Icon, né? Que é esse site aqui maravilhoso, inclusive eu tenho até a licença dele porque eu gosto muito dos ícones dele, então eu pago, né? Agora porque ele só deixa a gente baixar a PNG, o SVG dele agora é pago e eu trouxe para você esses outros sites que também são muito legais e tem muitos ícones bons. O primeiro é esse daqui, ó, é o SVG Pro.com, tá? O SVG Pro.com, a carinha dele é aqui, ele já vem com alguns bloquinhos de ícones, tá vendo? Famílias. Então, cê pode clicar aqui em cima que aí tem vários, ó, do mesmo, tá vendo? E você pode clicar aqui, é só você clicar em cima do ícone e clicar aqui no download. E você pode pesquisar aqui, por exemplo, vou pesquisar Love, aí ele vai vir tudo quanto a ícone relacionado. Ele tem muita coisa muito bonitinha, só que você tem sempre que pesquisar em inglês, tá? Então, se você pesquisar, por exemplo, amor, ele ainda consegue pegar, mas algumas coisas como caminhão, por exemplo, ele não consegue, sabe? Então, cê tem que escrever, procurar escrever em inglês, que é em inglês, você consegue achar as coisas mais fácil, tá? E aí, tem esse daqui também que é o dry ícones, ó, ele tem várias famílias aqui prontas também, que você pode clicar, ó, ele tem muita coisa legal, olha que legal essa cestinha aqui. Então, ele tem muita coisa assim que que é bem desenhada, né? Aí é só você clicar aqui no download, né? Aí você espera uns uns segundinhos pra ver a propaganda e ele faz o download aqui embaixo pra você, tá vendo? Ele tem muita coisa. E aí todos esses sites, eles são americanos, então, é é legal que você venha e pesquisa em inglês, né? Porque se você pesquisar em português, ele não vai conseguir saber. Então, cê vem e pesquisa em inglês. Tem o Icommonster que também é muito legal, ó, ele tem já várias famílias aqui também e aí você clica e ele te permite baixar em PNG e em SVG também. E aí você clica aqui download, aí ele tá falando, ó, pra pegar esse ícone você tem que aceitar o os termos aqui, tá vendo? Cê tem que clicar e aceitar os termos da licença gratuita e clicar no download, que aí ele vai baixar pra você. Esse daqui também, ó, várias famílias de ícone, ele tem bastante coisa aqui dentro, né? Aí várias famílias de ícone, você consegue achar por aqui, todos a mesma coisa, tá? Você tem que pesquisar aqui em inglês pra você conseguir achar melhor. Cê pode clicar nele e clica aqui em SVG, cê pode pegar o código também, aí ele já pega o código, cê pode usar em alguma coisa, né? Facinho, só clicar aqui. Tem esse outro aqui que é o The Note Project, que ele também é e mesma coisa, várias famílias. Cê clica, cê clica aqui, pede que você faça um login, né? Que você crie uma conta, faça um login, vou logar com meu face aqui, aí sim, depois que você loga, ele te deixa, ó, cê clica no ícone que cê quer, clica aqui, né? Aí ele vai te perguntar se cê quer baixar pra poder modificar, que é esse o valor aqui, cê quer baixar pra algumas outras modificações, cê quer o básico, que é de graça, aí cê clica nesse que é o básico, é preto e branco, cê tem edições, do jeito que tá, aí você clica aqui em continuar, e aí ele vai permitir que você faça o download aqui, PNG ou SVG, aí cê clica no download. E aí, cê consegue usar em várias coisas, por exemplo, ó, aqui no na caixa de ícone, ó, já vem bonitinho aqui. Quando eles vêm colorido, geralmente cê não consegue editar, sabe? Cê não consegue editar, ele não altera nada na cor ali. Agora, se você coloca os que vêm preto e branco, como esse daqui, por exemplo, aí ele já é modificado pelas configurações que você fizer aqui no Elementor, tá vendo? Então, tem essa diferença também. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, se você curtiu, já deixa um like aqui no vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue nas minhas redes sociais, tá bom? Então é isso, um abraço, até a próxima, tchau!